Aqui na área infantil, olhem só gente, que linda essa blusa, deixa eu ver o preço R$69,90, tem esse detalhe aqui maravilhoso, tem manguinha com babados E pra usar com esse short aqui, olhem que lindo, maravilhoso né? Vou deixar o link aqui pra vocês E olhem só esse vestido gente, que lindo, tem uma criança pulando aqui Socorro E está R$179,90, achei maravilhoso, deixa eu ver na parte de trás, todo com babados Aí tem esse detalhe aqui, com amarração, que tem um parcel, muito linda Olha essa, que linda Acho tudo bonita né mãe? Olhem só o detalhe do coração bordado, perfeita essa blusa Pode ser tudo bonita Deixa eu pegar aqui, ah não gente, tô acreditando Olhem só o short, que coisa linda Tem um detalhe na barra, e olhem só A ponteira, é um coração de crochê Pra usar junto com a blusinha, olhem Mara né? E olhem só essa blusa aqui também, que linda gente Tem esse detalhe aqui, com esse coração Vou mostrar bem de perto Essa tá R$89,90 E tem esse shortinho aqui Short saia, pra colocar junto Olhem que fofo também, tem um detalhe com uma textura Essa tá R$89,90 Para os meninos que amam um gamer, vão amar né? E aí tem essa sugestão aqui de short Eu uso E na lateral É aquele short bem confortável Vou deixar o link aqui também Olhem essa gente De longe nem dá pra perceber tanto Mas ela tem uma textura E um detalhezinho no verde Olha só que linda R$139,90 Tem aquela golinha padre E tem esse bolsinho aqui também Que ele é meio que invisível E aí tem essa calça aqui Que eles deixaram como sugestão Essa aqui está R$139,90 Olhem essa gente Que linda Gola Polo R$79,90 Achei linda pra usar com esse short aqui Que tem elástico Esse está R$99,90 Vai funcionar super bem Aqui também gente Eu tenho pra mostrar pra vocês essa blusa aqui R$49,90 Essa é uma bermuda Com elástico Tem essa amarração aqui Essa está R$99,90 Eles já colocam até um sapatinho aqui Como sugestão Olha gente Lindo né? Vai super combinar E aqui do lado Tem essa blusa Que tem um tom Não é amarelo não Só que ela é mais pro camion E eu achei linda também O azul Que a gente tem aqui na estampa É o mesmo azul da calça Olha que lindo Vou deixar o link também É isso aí Tchau Tchau